Tentei enganar ali a defesa do Lava Jato, a equipe do PL ali, tem dois ali na direção pra chutar, Leleu e Ricardinho, Areomar aberto, Raul lá dentro do gol, Jajá ali um pouquinho mais pra trás, o Netinho vai ter que se desdobrar ali pra poder ver que costa devido às suas atenções, lá vem o Ricardinho, tá autorizado, vem direto pro gol! Abra o placar do PL de Rato e Ricardinho, camisa 10 corretinha. 1x0, safadinho, Jajá, Leleu, estica a bola, Ricardinho, é dois contra um, pode fazer o gol, a equipe do PL de Rato, é gol! Raul ampliu o placar, 2x0 no contra-ataque, deixaram dois atletas do PL aqui sozinho, e aí já era. Viu qual que é a torcida, tinha razão, você é burro, tirou os dois atacantes, você colocou de volta. Ah, o Ricardinho que saiu, eu não tirei ele. Ah, virou sim, eu escutei a torcida gritando, eu escutei a torcida xingando a você. Lá vem o chute, hein? Olha a pancada, é gol! Que golaço da equipe do... Vila Real... Gordo! Ei, vocês tem que chutar no gol, porra! Que golaço de Rafina! Olha o Vila Real, vai fazer mais um! Que isso! Esbanjando a categoria, 2x0 a bola! Primeiro, quando ele defendeu, ela chegou no pé da camisa 23 com calma, escolheu o canto e pá! Saco! Olha, eu vou cuidar pra vocês, eu não... Eu acho que vai longe, sabia? Olha o gol! Que pancada! Abre o placar e o Morrão... Chutaço ali, 1x0... Fala, Giovani! Olha, Morrão chegando, vai sair mais um! É gol! 2x0! Viu aqui na resenha com esses caras aqui, puta merda! Vai ficar do lado de Night Boy aqui, o Michael... Night Show não joga, mas tá aqui, ó! Jonathan, recebeu o Alex na marcação... Faz o corte da primeira vez do Alex, ele recuperou... Ficou agora no chão, linda jogada de Jonathan! Abriu, lá vem o Bicuza pelado, olha o gol! De irmão pra irmão, o João Fardino faz o gol, abre o placar, 1x0... É, se você deixasse passar, ia ser gol... 1x0, pai! E os caras tão conectando aqui, só foi o nome que saiu que saiu o gol! Esse é padeirinho! Ó, já diminuiu o placar do Bicuza, já é 2x0, não é mais 3, viu? Não é, não é 3, pô! Eu acho que o Vaz chamou, anulou o gol! Não conseguiu atacar ainda no segundo tempo, não chutou, não aproveitou o fator ali do campo... Ah, daí dá lama na frente do goleiro ainda! Diamantino que tá tentando empatar o jogo ali, ó! Junta! Agora conseguiu recuperar a bola, esse é bom! Ajeitou, William! Tem que bater pro gol, ajeitou! Vini, bateu de qualquer jeito, olha o gol! William! 2x0, amigo da Pelada! Salvou o Vini dessa aí, que pegou mal na bola! Deu um rebote ali, sobrou pro William, tava frente a frente ali com o goleiro e ficou fácil! 2x0! Eu tava acabando de falar que o amigo da Pelada não tinha chutado ali, não tinha aproveitado a lama! O Jonathan conseguiu recuperar uma bola aqui! Daí armou o goleiro aqui pro Domingo da Pelada, 2x0, falei! O Jonathan aparece, ele prefere ir com o João, a bola pra Jolanta, cara a cara! Rolou o William, vai fazer mais um! É gol! É gol! 3x0, o William faz o segundo dele quase, que a bola para na poça d'água ali! Ia ficar embaçado pra vida dele, hein! 3x0, amigo da Pelada! 3x0, William! Já vai tomar um cartão amarelo assim, nem entrou! Nem entrou em campo! Tomou de graça! Não vai nem entrar em campo! Ali pra Fardino, abre o jogo lá do outro lado, a equipe do Domingo da Pelada! Serginho recupera pro Diamantino, boa bola! Agora arma um contra-ataque com o Diamantino, bola cruzada, pode ser o gol! Serginho! Gol da equipe do Diamantino! Rapidinho, ó! O contra-ataque tem que ser assim, ó! Mortal, pô! Não pode ficar moscando muito, não! Tem que chegar e matar a jogada! Virou pro lado, pô! O Diamantino... 3x1! Pra manter viva a equipe do Diamantino na competição ainda, hein! Sai mais um gol aí! Virou outra história o jogo, hein! William! Quem é o guri que os caras querem, ó? A torcida que é ele! Vai jogando, vai jogando, pô! Vai no peixe! Por que a torcida? Por que a torcida? Veja! Veja, cria, pô! Veja, cria! Vem pra cobre, pêche! Peixe autorizado! Partiu! É gol! É gol! O Alvindos vai falar das 4x1! Porra, BD! Respeta o que a torcida, porra! Não sabe, porra! O peixe faz 4x1 pro amigo, já pelada! Eu no meio da torcida ali, os caras gostam, os caras gostam!